Fala galera do Project Malark, estamos de volta com os jogos que vão ser adicionados ao Game Pass do mês de agosto, eu pulei o primeiro vídeo aí, tava corrido, agora vai ser alguns jogos vão ser adicionados ao mês de agosto, tem esse aqui que é bom, vou falar um pouquinho dele mais pra frente, então vou tá falando um pouquinho aí de cada um dos jogos, um pouquinho sobre as conquistas, se é fácil, se é difícil, lembrando que tem alguns jogos saindo do Game Pass, são bastantes, são Raids, Elite, é o Raids, o Elite Dangerous, NBA 2022, o Mish, o Spirit Fair, Two Point Hospital, daí um facinho que é o What Remains of Edith Fitch, façam agora pra não perder o melhor jogo aí, indie da minha vida, tem o World War Z, o 12 Minutes, que é facinho também, façam o 12 Minutes e o What Remains of Edith Fitch, tá, tem guia aqui no canal, e o último é o Signs of Swerger, Já esse primeiro jogo aqui é o Coffee Talk, já tinha sido dado no Games with Gold, entrou no Game Pass para console, PC e xCloud, no dia 16 de agosto, então hoje, é um jogo que você é um barista, uma pessoa que faz cafezinho aí na Starbucks, ela se passa nessa loja de café, que você tem que conversar com seus clientes e fazer os cafés que eles pedem, ele é um jogo que tem muita conquista, ainda não tá traduzido em português, Nas conquistas, são 24 conquistas, e leva aí umas 3 a 4 horas pra fazer o 1000G, tem um guia aqui no canal, você só precisa fazer uns cafés específicos para os seus clientes, daí eu faço o guia, mostro pra vocês como seguir o guia lá do True Achievements também, ele é um jogo que já foi dado na Gold, como eu disse, então bastante pessoa já tem o 1000G. Já esse jogo aqui é o Midnight Fight Express, entrando para o Game Pass do PC no dia 23 de agosto, é um jogo de loot-in aí, com conteúdo, também tem uns tiros, conteúdo adulto, violência e xingamentos pra todos os lados, você vai lutar nessa cidade, tem várias gangs impedindo que você tome a cidade, então você aí é um malucão, você é um Kung Fu Panda, você é um Jack Chan, você é um Bruce Lee, você vai meter a porrada em todo mundo, ele parece um daqueles jogos que eu jogava no miniclip, um dos melhorzinhos que eu jogava no miniclip, pra quem é dessa época, é um jogo novo, as pessoas falaram muito bem dele nos reviews online, tem uma lista de conquista, parece ser fácil, é tipo, mate 4 mil inimigos, complete essas áreas, mas parecem ter duas conquistas bem difíceis, que é completar todas as áreas com a letra S, o resto é só fazer grind e completar o jogo, ir passando as fases e tal, então se for fácil de fazer um guia, eu vou pôr aqui no canal. Já esse jogo aqui é o ExaPunks, entra no Game Pass para o PC no dia 25 de agosto, é um jogo de estratégia e quebra-cabeça, que você vai controlar um programador hacker, que vive em um mundo que está sendo infectado por um vírus mortal, e você tem que ir fazendo joguinhos do PC pra hackear as coisas, fazer diversas tarefas e ir passando o jogo assim. É um jogo realmente, pra quem gosta de jogo de PC, eu não curto muito, não tem lista de conquista, não sei se vai vir com conquista, de acordo com alguns vídeos do YouTube, é bem complexo de jogar ele, demora bastante tempo pra você pegar manha, jogar, ficar bom, como muitos jogos desse tipo no PC, então parece que vai ser difícil de fazer o 1000G. Já esse é o Octopus, não, é Opus, Echo of a Starsong, Full Bloom Edition, entrando aí para o console e para o PC no dia 25 de agosto, é um jogo point and click com poucas interações, muita conversa, basicamente é um filme romântico, com uma pegada espacial intergaláctica japonesa. Então, é tipo aqueles jogos da Hata Laika, que são historinhas, você vai ficar assistindo, escolher as decisões, point and click. Pra acabar o jogo total, você vai levar aí umas 10 horas, não tem conquista, ainda não dá pra saber quanto tempo vai levar, mas no mínimo umas 10 horas. Então, não é o meu tipo de jogo de novo, não curto, mas se vocês curtem esses jogos japoneses, veem bastante historinha, escutar, é tipo um anime, você vai gostar. Já o Comandos 3 HD Remastered, entra para o Game Pass to Console PC e xCloud no dia 30 de agosto, é um jogo de estratégia e tempo real, remasterizado durante a Guerra Mundial contra a Europa. Então, muitas pessoas jogaram esses jogos antigamente, ou no PC, ou em consoles. Então, é um jogo que é bem nostálgico pras pessoas. Eu joguei um pouquinho, não joguei muito, pra ser honesto com vocês. Mas parece um jogo até aí que eu me interessaria de jogar, porque só vai levar 4 a 5 horas pra fazer o 1000G. Ele conta com 39 conquistas. Ele vem direto para o Xbox. Não tem lista de conquista, eu acho que vai levar mais ou menos umas 4 ou 5 horas pra fazer o 1000G. Eu li errado aqui o meu vídeo. Mas parece ser um joguinho legal de testar. Os gráficos não são dos melhores, como disse, é um jogo remasterizado bem antigo. Faz aí mais de 15, 20 anos que esse jogo saiu. Então, espero que vocês aproveitem. Se já jogaram, me deixem saber se vocês gostam dele ou não. Já esse aqui é o Immortality. Entrando para o Game Pass do PC, xCloud, Xbox Series S e X. No dia 30 de agosto. Ele vai estar disponível aí no primeiro dia do Xbox. É um jogo-filme, interação, tipo o Rare Story e os outros que entraram aí no Game Pass para o PC. É a vida da Marissa Marcel. Ela fez 3 filmes, mas nenhum deles foi lançado. E daí essa mulher aí, a Marissa Marcel, desapareceu. Você vai ter que explorar os filmezinhos, como a gente já conhece do Rare Story. Daí tentar fazer a sua história, procurar as coisinhas lá e tentar descobrir aonde a Marissa Marcel foi parar. É um jogo do Sam Barlow, como eu disse, o criador do Rare Story. Por enquanto, não tem informações nas conquistas. Mas esses jogos costumam ser bem rápidos de 1000G. A gente tem guia de 2 aqui no canal. Estão no Game Pass, então se vocês querem fazer, vão dar uma olhada lá. Então, aqui está o Immortality. Provavelmente vai ter guia no canal. Se vocês quiserem, também deixem um comentário. E se vocês estão gostando desse vídeo, é lógico, deixa aquele joinha. Ajuda muito a gente. Deixar um comentário ajuda muito a gente. E mais ainda, compartilhar com os amigos. Ajudam muito mais. Já esse aqui é um jogo que eu sei que muitas pessoas compraram. Esse jogo da Ubisoft. É o Immortals Fenyx Rising. Entra aí para o Game Pass para o Xcloud Console e PC no dia 30 de agosto. É um jogo de ação RPG que você controla um novo semi-deus. E tem que sair aí derrotando inimigos para salvar o mundo. Salvar todos os deuses gregos. Ele lembra um pouco Zelda. Lembra um pouco... O Final Fantasy. Estava tentando lembrar o nome. É um jogo que a galera falou muito bem. Eu sei que muitas pessoas já compraram esse jogo no lançamento. Acho que foi lá, sei lá, 350 pila. E acabou entrando aí no Game Pass. O jogo conta com 68 conquistas no total. Ele conta aí com 1845 Gamerscore. Então vocês têm que ficar ligado. 3% das pessoas fizeram 1000G. Então 46 mil pessoas começaram esse jogo. 1466 acabaram. As conquistas parecem ser bem difíceis. Você tem que pegar vários colecionáveis. Como todas as asas. Todas as skins. Pegar todas as coisas para você montar. Fazer vários upgrades. Aí em várias coisas. E daí tem umas conquistas aleatórias. Então parece ser um jogo bem difícil de fazer um 1000G. Se vocês já jogaram. Alguém fez 1000G aí. Deixa eu ver aqui da minha lista. Só o Siegfried. O nosso monstro. E o Coutinho fizeram aí o 1000G. E tem o Lielson. O nosso antigo padrinho aí. Também fez bastante ponto nele. Esse aqui é o último jogo. É o Tiny King. Entra no Game Pass para Xcloud. Console e PC também no dia 30 de agosto. Jogo de ação e aventura. Cheio de mistérios e quebra-cabeças. Você controla esse menino aí. Bem pequeno. Com gráficos de desenho animado. No mundo 3D. Repletos de puzzle para resolver. E você vai tentar aí resolver o maior mistério da humanidade. Qual é esse mistério? Eu não sei. Então é um jogo que parece ser bem legalzinho. É o tipo de jogo que eu curto. Honestamente. Jogo que eu jogaria com minhas sobrinhas. Eu deixaria ela jogando. Não tem uma lista de conquista. Mas provavelmente é um jogo que eu vou jogar. Se for fácil de fazer a conquista. Eu vou estar fazendo um guiazinho aqui. Então é isso aí galera. Esses são os vídeos. Os jogos que estão sendo adicionados ao Games Pass. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão aqui até o fim. É porque vocês gostam do canal. Então deixa aquele joinha. E também gostaria de dar uma novidade aí para vocês. Eu estou me mudando. Então por isso que eu fiz poucos vídeos. Essas últimas duas semanas. Estava bem corrido aqui. Mas agora na minha casa nova. Em vez de ter que dirigir uma hora e meia para o trabalho para ir. Uma hora e meia para voltar. Agora eu vou dirigir 20 minutos para ir. 20 minutos para voltar. Então eu vou ter aí mais de duas horas por dia. Para gravar. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Sá de Amalek e Wes. Câmbio. Desligo.